Amém? Abra sua abelha comigo no livro do Eclesiastes escrito por Salomão compartilhando sabedoria comigo e com você no capítulo de número 5 verso de número 19 e aí nós vamos entrar no capítulo 6 verso de número e 2 Amém? Diga glória a Deus Levante a sua mão e diga assim Senhor eu preciso aprender e receber a tua revelação pode dizer amém a Bíblia diz assim verso de número 19 do capítulo de número 5 de Eclesiastes diz assim quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda diga para quem está perto de você riqueza e fazenda é Deus quem dá Amém? Diga para uma outra pessoa diga a riqueza não é uma armadilha que o diabo inventou tem um sete amém isso é bom é profético vamos lá enquanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar o seu trabalho isso é bom de Deus porque não se lembrará muito dos dias da sua vida porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração capítulo 6 verso 1 há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os entre os olha só há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os qual é esse mal verso de número 2 um homem a quem Deus deu riquezas fazendo e honra e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma de tudo quanto a sua alma mas Deus não lhe dá poder para daí comer antes o estranho lhe o come também isto é vaidade má e a glória a Deus olha que bem comente a sua mão e o Senhor Jesus nos ajuda para que o seu nome seja exaltado e glorificado diga a glória a Deus oh meu Deus diga comigo a dor do trabalho veio do pecado diga quando eu me livro do pecado eu também me livro dessa dor diga quando eu curo a causa eu me livro do efeito diga de novo quando eu curo a causa eu me livro do efeito diga a mim olha o que Salomão está dizendo a sua sabedoria por favor preste atenção ele diz assim eu vejo uma coisa boa maravilhosa sobre a terra que quando Deus dá ao homem riquezas fazenda trabalho ele dá poder para esse homem desfrutar aproveitar e entenda isso por favor entenda isso e quando também o homem recebe muitas coisas ele tem as coisas mas não desfruta de nada a Bíblia diz que isso é uma má enfermidade o que é isso? há uma doença então que é a doença do não desfrutar há uma doença então que há na terra que Salomão identificou que é um homem que trabalha muito e desfruta trabalha muito e desfruta ele tem trabalho mas ele não desfruta ele trabalha mas ele não desfruta há um trabalho intenso mas não há um desfrutar o que que Deus está querendo falar comigo e com você hoje que Deus é o seguinte Ele quer que eu e você trabalhemos e desfrutemos o lugar onde Deus colocou o homem para trabalhar o primeiro emprego do homem chamava-se Éden onde chamava-se o primeiro lugar que o homem foi trabalhar o primeiro lugar que o homem foi trabalhar chamava-se Éden e lá no Éden Éden é lugar de delícia como é que se chama Éden traduzindo é lugar de então presta atenção Deus coloca o homem para trabalhar num lugar chamado Éden e talvez você lembrou o nome da sua firma e disse assim bispo Júlio você não sabe onde Deus me colocou para trabalhar ali é tudo menos Éden ali tem outro nome deixa eu dizer uma coisa para você o que Deus vai sarar não é o lugar o que Deus vai sarar é a obra das suas mãos você vai tirar de lá recurso e o recurso na sua mão vai multiplicar você vai desfrutar e vai aproveitar quando eu olho lá no livro do Gênesis Deus vai dizer assim olha eu te coloquei nesse jardim para você trabalhar lavrar ele se você quiser vir comigo Gênesis capítulo de número 2 Gênesis capítulo de número 2 a Bíblia diz assim e tomou o Senhor Deus verso 15 e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do e para que que Deus colocou o homem lá no jardim do Éden para trabalhar amém diga o trabalho veio antes do pecado então o trabalho não é obra diabólica o trabalho não é obra maligna então você não pode dizer o trabalho dos infernos não tem trabalho dos infernos o trabalho do capeta não não tem trabalho do capeta o teu trabalho é um canal de bênção para a tua vida e você deve ser canal de bênção para o teu trabalho quantos podem dar glória a Deus que Deus venha hoje visitar os nossos locais de trabalho quantos podem dizer amém quantos podem levantar a mão e dizer Senhor eu consagro a empresa a chefia os colegas toda a cadeia produtiva toda a organização traz a tua bênção nesta manhã Senhor sabe o que está acontecendo agora saiu a ordem do céu liberou o anjo de Deus Deus vai agir pela palavra da sua igreja mas a atividade do diabo é destruir o que Deus constrói veja no mesmo capítulo no capítulo mais adiante capítulo de número 3 verso de número 17 Deus disse assim e Adão disse porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra maldita é a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida ou seja a dor entrou no trabalho e eu quero em Cristo Jesus entender que nós fomos livres de toda maldição diga por Cristo Jesus eu estou livre de toda maldição a dor do trabalho vai sair a opressão do trabalho vai sair porque o nosso trabalho é bendito em nome do Senhor o texto diz assim olha lá verso de número 18 espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo do suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra porque dela foste tomado por quantas pó e em pó te tornarás o que ele está dizendo aqui que o trabalho da terra seria dolorido mas o que que Salomão está dizendo aqui no cantares debaixo da revelação do Senhor que existe aqueles que sofrem no trabalho e existe aqueles que desfrutam do seu trabalho e eu pergunto de que lado você quer estar se não houvesse esse texto essa opção e a gente poderia dizer ah é assim mesmo Deus amaldiçoou a terra Deus trouxe maldição sobre a terra e por toda nossa vida trabalho terá que ser penoso mas a Bíblia me abre aqui uma visão dizendo assim o teu trabalho pode ser penoso e o teu trabalho pode ser satisfatório o teu trabalho pode ser penoso e o teu trabalho pode ser uma alegria uma satisfação de vitória e escute o que diz o texto volte lá para Eclesiastes 5 19 e quanto ao homem a quem Deus deu riqueza lhe deu poder para delas comer e tomar a sua poção e gozar o seu trabalho levante a sua mão e diga eu estou nesta palavra eu vou gozar do meu trabalho e a Bíblia diz que isto é um dom de um dom de é presente de Deus para você mas por outro lado a Bíblia fala então do outro lado ele diz assim há um mal que eu vi aí que é o verso 2 do capítulo 6 e ele chama o que? o homem trabalha o homem constrói o homem faz ele acorda cedo o problema então não é preguiça o problema então não é disposição mas é um problema meu irmão de estar debaixo de uma maldição de precisar ser curado e a minha oração hoje é para que Deus traga a cura sobre o nosso trabalho a Bíblia diz que Deus é trabalhador Jesus disse meu pai trabalha agora e eu trabalho também Jesus Deus são trabalhadores a Bíblia diz que o ministério é um trabalho assim digo né o pregador o obreiro o trabalhador do seu salário Paulo foi tão longe e disse assim olha quem trabalha também não coma pega não pega cada um trabalha e produza com as suas próprias mãos Paulo escreve olha quem furtava não furte mais mas trabalha e produza com as suas próprias mãos para que tenha e aí ele dá uma missão para o trabalho sabe o que ele diz assim você trabalha e produza com as próprias mãos para você ter com o que repartir o que repartir ei levante a sua mão eu estou vendo que o nosso trabalho vai produzir frutos para repartir Paulo escreveu cada um trabalhe com as suas próprias mãos para que tenha o que repartir então meu irmão se vai repartir é sinal que é mais do que eu preciso queria que sete pessoas tivessem entendido isso aqui na igreja se vai repartir é porque é mais do que o necessário é mais do que o limitado é abundante em nome de Jesus ei eu não estou falando de mim para você mas eu estou te falando de uma revelação da palavra cada um trabalhe com as próprias mãos para que tenha com o que repartir nós acredito que o senhor vai multiplicar prosperar, abençoar acrescentar na minha vida na sua vida diga glória a Deus aqui hoje eu estava essa manhã acordei muito cedo fui orar ao senhor e perguntei Deus como é que eu posso trazer cura para o meu trabalho cura para as minhas finanças cura para aquilo que eu faço Deus me deu três palavras podia ter dado dez mas ele me deu três que eu quero compartilhar com você a primeira delas eu quero que você anote a Geu capítulo de número 1 verso de número 6 ao verso de número 8 a Bíblia diz assim semeais muito recolheis pouco comeis porém não vos fartais bebeis porém não vos saciais vestivos porém ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o no saco furado verso seguinte verso diz assim assim diz o senhor dos exércitos considerai os vossos caminhos subi ao monte trazei madeira edificai a casa e dela me agradarei serei glorificado diz o senhor meu irmão nosso relacionamento com a casa de Deus traz bênção para o nosso trabalho quem é fiel na casa de Deus tem bênção do seu trabalho a Bíblia diz aqui olha o homem semeia semeia muito colhe pouco come não sacia bebe não se fata veste mas não se aquece faz tudo mas não tem nada e o que a Bíblia diz? porque eles deixaram a casa do senhor de lado levante a sua mão e diga Mateus 6 33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas diga glória a Deus olha que texto lindo tremendo e poderoso na presença do senhor que coisa forte ele está dizendo assim porque as casas me deixaram seu trabalho não é produtivo renova o teu compromisso com a casa de Deus seja fiel nos dízimos seja fiel nas ofertas mas seja fiel também aos dons que Deus te deu para servir na casa seja fiel no teu tempo seja fiel na tua oração seja fiel na tua colaboração em todas as áreas cuida honra e zela pela casa do senhor e sabe que isso vai atrair? vai atrair bênção de Deus para a sua vida todo o benefício na casa do senhor vai atrair milagres para a nossa vida mesmo no novo testamento a bíblia diz que houve um homem e ele era um centurião ele tinha um enfermo dentro da sua casa e ele foi a Jesus e sabe o que disseram para Jesus? Jesus abençoa ele porque ele nos construiu uma sinagoga Jesus imediatamente levantou a mão e liberou uma palavra de cura porque todo aquele que tem um comprometimento com a casa do senhor ele está atraindo bênção para a tua vida irmão, não é à toa que nós profetizamos sempre uma palavra na hora das ofertas e que nós abençoamos aqueles que se dispõem a servir e a minha oração tem sido essa quem é comprometido com a casa terá frutos terá colheitas em nome de Jesus mas há uma coisa muito importante que nesse texto que lemos de Ageu quando ele diz lá no verso 7 se não me engano quando ele diz considerai os vossos caminhos um reexame uma revisão de vida colocar em xeque aquilo que eu tenho feito porque às vezes nós temos feito algo e que não está nos abençoando e nós precisamos passar por uma revisão para que a gente possa desfrutar dessas bênçãos de Deus quantos podem dizer amém? diga aí eu preciso rever meu cuidado com a casa de Deus segunda visão que Deus me deu está lá em Gênesis capítulo de 1 e 41 verso 49 ao 52 vou ler para você assim a juntou José muitíssimo trigo como a areia do mar até que cessou de contar porquanto não havia numeração e nasceu a José dois filhos antes que viesse um ano de fome que lhe deu a Zenate filha de Potifar Potifar sacerdote de homem e chamou José ao primogênito Manassés porque disse Deus me fez esquecer Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai e ao segundo chamou Efraim porque disse Deus me fez crescer na terra da minha olha como está a situação de José no capítulo 49 no verso 49 do capítulo 41 observe a Bíblia diz que José tinha muito 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 tanto que não se podia contar sete anos ele trabalhou duro agora José vamos colocar assim numa linguagem nossa é um multimilionário multimilionário bilionário tem os recursos do mundo todo na mão dele aí ele podia dizer assim é hora da vingança quem me viu chorando e não me ajudou vai me ver na benção e vai se arrepender dá até uma música né música do cão é quem me abençoa agora foi isso que Jesus tem gente cheia da grana mas cheia de trauma cheia de dinheiro mas todo perturbado muito juntou muito ele disse assim preciso fazer uma coisa nasceu um filho e diz assim vai chamar Manassés porque Deus me fez esquecer porque Deus curou a minha alma ô meu irmão conheci um bocado aqui que estava na situação no Apindaíba não é nada quando chegou na igreja e não adianta Deus te abençoar se você ficar guardando uma água você ter uma casa boa lugar bom agora eu tenho um salário bom mas não tenho paz tenho perturbação na minha mente guardo rancor sou azedo ei anassés na sua vida Deus te faz esquecer se a gente se a gente não deixar Deus curar a vida da gente Deus deixar Deus liberar a vida da gente se Deus não deixar a vida da gente ser restaurada não adianta nada ter fortuna ter riqueza ter dinheiro ter salário bom morar na casa boa ter carro bom irmão se você só tem perturbação não tem paz então você tem que passar por um manassés se você quer desfrutar o que Deus está te dando Deus vai abençoar seu trabalho você vai morar em casa boa você vai comer em mesa boa você vai dirigir carro bom isso pode levantar a mão porque não tem pecado não tem mal nisso a Bíblia diz que isso é uma boa e bela coisa amém ó você bem é uma boa e bela coisa diga para quem está ao seu lado assim ó tira essa mentalidade franciscano aí tira tira essa mentalidade franciscano aí diga assim você está bem é boa e bela coisa não é isso que está escrito agora não adianta eu estar bem mas por dentro eu estou podre estou bem mas por dentro estou cheio de trauma cheio de mágoa cheio de lembrança ruim não desfruta não desfruta José chegou no topo juntou todo o dinheiro que o mundo podia oferecer e ele dizia assim sabe de uma coisa eu vou me esquecer da minha dor eu vou me esquecer dos meus traumas eu vou me esquecer do meu passado eu vou aproveitar a hora que Deus me deu e a prova que ele está curado vem no verso seguinte porque aí nasce outro filho e aí esse filho ele chama Efraim e ele dizia assim Deus me fez crescer na terra da minha aflição ele coloca o crescimento antes da aflição ele valoriza o crescimento e desconsidera o poder da aflição sobre ele porque ele podia dizer a mesma coisa de um jeito diferente olha só ganhei tudo isso só Deus sabe o quanto eu sofri mas tem outras palavras ele está dizendo isso aqui ó mesma conversa sofri tudo isso mas olha como Deus me abençoa é hora de tirar irmão se você quiser chegar em algum lugar você vai ter problemas e desafios aí você tem que considerar o que vai pesar mais na sua balança José decidiu o que ia pesar foi o sucesso a vitória a bênção ele disse aflição eu passei mas a bênção está comigo o nome Efraim quer dizer duplamente frutífero sabe o que ele está dizendo? Deus me trouxe até aqui eu estou sarado para produzir ainda mais ei levante a sua mão e eu quero liberar Deus está te curando para produzir ainda mais diga para alguém perto de você os melhores anos da sua vida e eles estão por vir olha o que ele diz olha os dois filhos são proféticos ele diz assim no primeiro no primeiro filho ele diz assim estou curado no segundo filho ele diz assim olha estou pronto para dobrar quem está curado tem tudo para viver uma porção dobrada ele podia dizer assim é tudo isso aqui só Deus sabe passei por tudo e olha onde eu estou a Deus toda a glória Deus pode dizer amém por duas vezes os discípulos trabalharam duas noites termino com isso ainda tem pastoreia tem um bocadinho de coisa que a gente quer tratar com você por duas vezes os discípulos de Jesus trabalharam uma noite toda e não apanharam você se sentiu assim? nada reveja os seus conceitos na casa de Deus deixa Deus te curar para você desfrutar terceiro abre os ouvidos para o que Jesus quer falar para você a Bíblia diz que Jesus no capítulo 5 de Lucas a partir do verso 4 falou com Simão assim e quando acabou de falar disse a Simão nós te almaramos sai das águas rasas vamos de novo ao mar ao mar mas o Simão cansado fadigado frustrado disse assim mestre eu trabalhei a noite toda nada eu apanhei mas ele não parou por aí porque o sentimento de Simão não era de frustração Simão tinha acabado de ouvir uma mensagem diga para quem está só de Simão tinha ouvido uma mensagem depois de uma mensagem nosso comportamento tem que ser diferente gente sabe que você pode dizer isso para algumas pessoas depois de uma mensagem o comportamento tem que ser diferente depois da mensagem Simão não é um cara derrotado Simão depois da mensagem ele está pronto para seguir uma nova tentativa Mestre eu não trabalhei nada você vê como é que tem é a atitude que muda as coisas a mesma resposta Mestre eu não trabalhei nada eu trabalhei tudo e não conquistei nada mas eu agora tenho uma palavra alguém pode dizer mas o que é que uma palavra muda na minha vida e eu te digo uma palavra muda tudo na minha vida porque tudo que você vê e tudo que está criado foi criado debaixo da palavra de Deus essa palavra de Deus cria todas as coisas eu nunca vou esquecer o dia que a situação estava muito feia lá em casa mas estava feia 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 meu pai tinha tentado suicídio minha mãe em depressão a casa aquela bagunça e aí minha mãe disse assim vou chamar o pastor meu pai disse assim o que que pastor vai resolver na minha vida e a minha mãe disse assim um homem que vai trazer uma palavra esse homem levou uma palavra nossa vida nunca mais foi a mesma porque uma palavra muda tudo uma palavra transforma as coisas uma palavra cria coisas novas nós saímos nós saímos da boca do jacaré meu irmão da boca ó do fim do mundo e Deus trouxe a gente em honra sabe o que é isso? é Deus quando Deus libera uma palavra as coisas acontecem o Simão trabalhou a noite toda e não viu o resultado mas ele disse eu estou pronto para trabalhar porque eu ouvi uma palavra essa manhã e a Bíblia diz que ele fez termina no verso de número 6 dizendo ele fez e ele colheu grande quantidade de peixe de modo que a rede quase se rompia e ele teve que dividir com outros barcos porque é assim que Deus faz na nossa vida quando ele traz uma palavra ele te envia de novo águas profundas para que você possa desfrutar de todo teu trabalho ei Deus é fiel ao trabalho quantos podem dizer amém diga para alguma pessoa perto de você Deus é fiel ao trabalho diga para alguma outra pessoa Deus é fiel ao trabalho ei escuta o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração agora quantas vezes ele pescou hã? quantas vezes ele pescou duas vezes uma de noite uma de manhã certo? quantos barcos ele encheu? dois na primeira vez ele não encheu o barco mas na segunda ele encheu o barco em dobro porque Deus falou assim eu sei que você trabalhou a noite toda e eu vou honrar o teu trabalho ei a honra vem de Deus trabalha que Deus vai te honrar diga isso aí para alguém perto você me ajuda a pregar e essa manhã diga a honra vai vir de Deus diga para uma outra pessoa o que você trabalhou está contabilizado você crê em isso? diga a Deus vai abençoar o meu trabalho e eu nunca mais viverei escassez levanta a sua mão e diga assim eu acredito que nesta manhã eu estou sendo livre de toda a escassez João capítulo 21 verso número 5 verso número 7 21 de 5 a 7 de João disse-lhes pois Jesus filhos tentes tentes alguma coisa de comer o que eles responderam não o que eles responderam não porque pescaram a noite toda e não comer e eles disse lançai a rede para o lado direito do barco diga ele tem a direção levanta a sua mão e diga Jesus tem a direção para o meu trabalho Jesus tem o caminho da minha vitória quem acredita nisso? quem acredita nisso? quem acredita que hoje você vai sair daqui um trabalhador curado sarado abençoado próspero bendito na presença do Senhor Jesus lança para o lado direito o que que aconteceu? e lançaram pois e já não podiam tirar pela multidão dos pela multidão dos o homem trabalhar e não colher os frutos disso é o mamar? o homem trabalhar e não colher os frutos disso é o mamar? levanta as suas mãos e diga nessa manhã eu vim neste lugar para ser curado em nome de Jesus ore a Deus pedindo para abençoar o seu trabalho as obras das suas mãos o Senhor vai te honrar o Senhor vai honrar tudo que você fizer você vai ver o seu trabalho honrado nos seus filhos você vai ver o seu trabalho honrado dentro da sua casa você vai ver o seu trabalho você vai ver o seu trabalho honrado Deus Deus nós oramos esta manhã para que o Senhor traga a tua bênção de prosperidade para as nossas mãos e para a nossa família Deus de Deus segura aí seu negócio vai prosperar aqueles problemas sobre a tua mesa serão resolvidos a opressão a perseguição que tem atacado você no trabalho Deus vai quebrar isso hoje o que você levar para casa vai multiplicar o recurso que você levar para casa vai multiplicar eu declaro que num período de alguns anos você viverá uma vida confortável você nunca imaginou em nome de Jesus ai isso não dá para profetizar para amanhã não porque isso é coisa que se constrói com as mãos e leva tempo e ninguém aqui veio fazer mágica nós viemos crescer no conhecimento da palavra que o Senhor revista a sua vida de prosperidade e bênção que as mentiras do diabo sejam as de um extremo sejam as de outro caiam por terra nesta manhã em nome de Jesus e que você viva a verdade da palavra para a glória de Deus quem crê diga amém diga glória a Deus vamos aplaudir o Senhor nesta manhã tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás e te alegrarás povos de todas as tribos iguais e nações e te alegrarás e te alegrarás que o meu viver revele quem tu és tão puro e santo Deus toma o teu lugar que o teu coração se alegre sobre ti glória e te alegrarás e te alegrarás O reino santo, o reino santo, como convivar-te, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu verboço, o trabalho de te alegrarás, e te alegrarás. O reino santo, o reino santo, o reino santo, o reino santo, como convivar-te, Deus poderoso.